Ah, vocês estão aí? Quase tomei um susto, viu? Então, galera, já que vocês estão gravando, né? Vamos lá. O que eu mais queria fazer nessa vida era ser hipnotizado. Você viu aquela luz ali? Duro, mano. Então, gente, eu fui. Meu sonho foi realizado, graças a Deus. E graças ao Yaku Sideratos, que foi o hipnólogo que me hipnotizou. Muito obrigado, você realizou meu sonho. E foi muito legal, deu tudo certo. Então, ele é o maior ventriloquo do Brasil. Não sou eu, cara. Não, Duduzinho, não é só hora agora, tá? Então, fechou. Se inscreve no canal, vai, me dá essa força. Me dá esse abraço, vai. Deixe seu like e ative o sininho da notificação, vai. Tim, tim, tim. Bora pro vídeo, claquete, tchau! Porque se eu derrubo o patroa do colado, o mais claro fica impossível falar, impossível falar. Vamos bem? Vamos bem? Qual é o seu nome? Vamos? Vamos nesse paloado. E... Solta o ar. Bora lá pra cima. Durm. Cinco, quatro, três, dois, um, e... Hoje em dia, mesmo mais... Mais, mais, mais... Toda vez que você olhar pra mim, você começa a gargalhar. Eu sou muito engraçado. E é impossível. É impossível. Eu sou muito engraçado. Três, dois, mãos abertos. Isso! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? A gente quer fazer as coisas nas pressas Eu sei que a gente... Pode assistir agora! Você viu ali? Cinco, quatro, três, dois... Perfeito! Você esqueceu de falar pra você Eu posso ter uma cola muito poderosa nessa cadeira Quanto mais você tem que perguntar, mais pra ela Porque é impossível sair Porque tá completamente colado, completamente colado Três, dois olhos abertos, completamente colado Tudo bem? Tá difícil aí? Isso tá difícil? Colou aí? Vou mexer Vou mexer Tudo bem? Tudo bem? Sabe que legal? Sabe que legal fazer com ele? Faz isso aqui, ó Um verso aqui Sabe que é isso? Um arco hipnótico Um cursinho Quando eu der um tiro sem uma chuta Você tá achando que o professor de lá está tudo aqui Esse cara não lê Que tiro foi esse? 50 20 50 2 1 3 5 5 5 meno assim, você imagina agora Porque tem um aqui na sua frente E você vai escrevendo seu nome... Letra por letra Esse compad 거는 esse todo E vai escrevendo seu nome... Letra por letra Porque eles existem E agora você vai apagando o apagador e vai apagar completamente o seu nome. Isso, vai apagando completamente o seu nome. Isso, vai apagando completamente o seu nome. Isso, vai apagando completamente o seu nome. E o seu nome some. Isso, o seu nome some completamente. Quanto mais ele tem que lembrar o seu nome, o nome sumiu. Não tem possível lembrar o próprio nome. Subiu, foi embora. Três vezes nós, tá vendo? Mas eu passei por isso que você tá passando por isso. Essa ideia, né, das notas, tá relaxando. Esqueci o seu nome. Ajudar da mesma forma. Só um pouquinho, amor. E é bom, assim, se você tiver pessoas que necessitam... E soltando o ar para a boca. Isso. E agora, quando você abrir os olhos, vai estar cheio de pokémons aqui. Vai ter um monte de pokémon aqui. É muito engraçado os pokémons, estão pulando pra lá e pra cá. Não estão derrubando nada, eles são bonzinhos. Mas os pokémons estão aí. Três, dois olhos abertos? E agora você vai perceber que o seu tênis virou um pokémon. E você vai pegar ele e vai fazer carinho nele, porque ele é tão bonzinho. E aí, dois olhos abertos? Isso. Você viu? Muito. Tênis virou um pokémon. Vem juntinho, né? Muito. Perfeito, perfeito, só que o seu pai, o seu pai, ele foi embora, ele foi embora, ele teve que ir embora antes, o seu pai não está mais aqui, você não consegue mais ver o seu pai, seu pai sumiu, visível, você não vê mais ele, ele sumiu, desapareceu, 3, 2 horas abertos, tudo bem? Seu pai está por aqui ou não? Acho que ele saiu, ele já... Deve estar no carro? Mas vocês vão embora já? Não. Acho que ele foi pegar alguma coisa então. Quer ver uma mágica? Quer? Olha que legal. Então vamos pegar esse copo aqui e eu vou fazer esse copo levitar, presta atenção, ó. Tá vendo? Sai! Legal, né? E o legal é que esse copo também se eu falo pra ele subir, ele sobe, tá? Olha, sobe o copo, sobe o copo, sobe o copo, isso, sobe o copo, desce 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 o copo. Gostou dessa mágica? Agora sabe qual a mágica mais legal que eu faço? Não, mas eu não vou mandar. Pera, né? Eu vou fazer, calma. A mágica mais legal é essa daqui, ó. Que eu vou pegar aqui minha mão e quando eu passar a mão aqui, você vai ver o seu pai aparecendo. Ou melhor, minha capa, minha capa. Eu vou pegar minha capa e seu pai aparece, ó. Fum! Que isso, velho! Que isso, mano! Legal? E vou deixar agora um presente hipnótico pra você. Toda vez que você fechar a mão dessa forma, você vai se sentir muito feliz com a pessoa mais amada. E é muito bom pra vocês. Então se sente mais mal. E se sentir mal, quando você vai fechar a mão, você sabe que é muita força pra tudo que você quiser. Como está, tudo isso. E outro presente que eu vou deixar pra você, você vai perceber agora que a ventriloquia vai ficando mais e mais fácil pra você. Você vai perceber que você vai conseguir falar muito bem se você mexer os lábios. Você vai ter uma técnica bem mais fácil. Só assistindo meus vídeos ou de outros intrínuos. Você vai ter mais e mais fácil. E esses vão ser os meus dois presentes hipnóticos pra você. E quando você abre os olhos, não sente tontura, dor de cabeça, nem nada. Vai se sentir muito bem. Só vai sentir sono. Quando chegar na sua casa, você vai dormir. Você sabe que é um horário pra você dormir. Aí você vai dormir. E agora tá muito feliz. Muito feliz de ter participado dessa experiência. 3, 2, 1. Olhos, oé? 7, 3, 2, 1. Tudo bem? Melhor? Não é isso aí? Nada. Nada.